olá povo vamos reiniciar aqui esse jogo lindo então eu estava falando que esse jogo é muito linear né você não se perde muito e continuamente você vai querer fazer as missões secundárias também eu não parei para explorar o mapa o menu essas coisas onde é que tem um acampamento aqui olha aqui a mulher tá longe vamos continuar estou com arco e flecha pegar esse divisorinho aqui olha tem um negócio aqui cara L1 e bola o que é isso? nem prestei atenção o que é isso Tau team, Croft is on a vector toward your position i say again, Croft is coming to you Jesus Christ shhh we'll get her sir show me her corpse and your entire team is next in line for deacon training Rourke out you heard the man, let's do this let's do this o que aconteceu? segurando uma R1 ela 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 lança uma flecha envenenada Snake Venom talvez ah shit, better look around move what, let's stay visible ıyoruz já vamos vai vamos kaluring vamo código nó é Corre longe, mulher! Você não toca aqui! Eu estou movendo, guarda-a! Guarda-a por um segundo! Eu acho que ele está saindo! Quantos tem aqui finalmente? A música diminuiu, eu vou logo! Achei um menininho! Cantei, olha que posso me esconder! Cantei! Vem aqui, olha que posso me esconder! Cantei, olha que posso me esconder! Meu irmão, a folha, até a folha atrapalha, velho. Opa, tem dois? Calma. Esse dos capacetes é o pior que tem. O outro número de proteção é mais tranquilo para matar. Opa! O outro número de proteção é mais tranquilo para matar. Você não vai gostar do que acontece quando eu f... O outro número de proteção é mais tranquilo para matar. O outro número de proteção é mais tranquilo para matar. Qual é esse outro que eu não estou vendo? Você não vai gostar do que acontece quando eu encontro você! Eu tenho que olhar para você, você vai me fazer mais nervoso! Ah, ele está lá por cima, falando sozinho! Oh, achou! Não! E quem é mais? Tosta cagota! Não, não. Não, não. Tão, Croft está em um vecto para a sua posição. Eu digo novamente, Croft está chegando para você. Jesus Christ. Vamos pegar ela, senhor. Show me seu corpo, e a sua equipe está na linha para treinamento de deacon. E aí... Salve? Não vai, não. Isso aí? Saia direita, senta! Tem. Para que ganhe na frente. Estrela. Tem. A base camp está com dificuldade de receber vocês. As soon as this is up, we'll use it to boost your signal. Ficou bem, gente. Eu vou matar vocês! 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 Estou fazendo ele pela minha vida, né? Acho que é só fazer isso antes. Acabou as flas de venenada! Eu vou matar vocês! O que é isso? 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 Não tem ninguém aqui para matar mais não Garrafa, garrafa... É impossível. Eu não posso levar mais. Vamos embora aqui. Jona? Jona, venha, por favor. Ele não vai responder, Lara. O que? Ele morreu. Agora você pode adicionar seu amigo Jona para a lista de pessoas que foram mortas. Ele foi morto. F*** você, Rock! Se você quiser pegar o seu corpo, está na refineria. Eu estou vindo para você. Tem uma parada aqui no meio do caminho. Vamos pegar. O chapéu de construção. Jégua. Ok, tem uma corda aqui. Carteir. Cardinal, eu estou ligado para o meu voo. Sabe o seu som. Pelo menos para a decisão de abrir a direção. É para esse lado E aí eu tava tentando ir para cima galera e para baixo não é e tentar ir por lado aqui ela tem que pular E aí e eu não sei para que lado é caraca é bala e o Lord vai mulher sobe e agora tá claro para cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calma, eu não morri não, faz parte da cena Eu tenho que ir, eu sou a única! Você é a única que consegue o que? Que cena linda velho Caraca mano Ela acordou possuída velho Eu vou pegar o bruxo Eu vou pegar o bruxo Eu vou pegar o bruxo Onde você está, Rourke? Eu vou encontrar você Você pode esconder de mim, Rourke Você está morto Isso é Rourke Eu me chamo de volta para Cannes Winters, Croft é todo seu Croft Eu vou pegar o bruxo Masabi Fim É o que eu estou fazendo Fim 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 Jesus Christ, we have to hold her off This is Cardinal 2, we're taking trap, no more stable Oh! I bet that stings Oh my God, what the hell are those pulls that I give to you from the old game Base camp, this is Cardinal 2, reinforcements on the ground Jesus Christ, we have to hold her off This is Cardinal 2, take a trap, no more stable Oh! Oh! Okay This is gonna hurt, unlock I know you're listening I'm the last voice of leverage Oh! Oh! I bet you can't hide from me Oh! 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 I'm gonna kill her, I'm gonna kill her This is Cardinal 2, reinforcements on the ground Oh! 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 Carvalho! Carvalho 2! Nós não podemos pegar outro tipo assim! Mayday! 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 Carvalho 2! Vamos lá! Carvalho 2! Carvalho 2! Eu estou achando que esse cara faz parte da conspiração. Ei, você está bem? Eu estou fazendo tudo melhor. Você não é. Ei, você não é. Nós podemos fazer isso. Não. Vamos. Vamos para o próximo. Eu não sei, Jona! O que é essa? A heart da serpente? O que é? O que é? O que tipo de chalice estamos falando? Um tipo de chalice? Um tipo de chalice que não é minha. Espera. Não é minha. O que é? O que foi deixado por um setembro de 17ª? Andréa López, a Jesuit. O serpente na chalice é um símbolo de Saint John. Nós estamos procurando um cristiano. Hólicite. Como a igreja de San Juan? É um nome bastante comum. Pode ser dezenas. Não, não. 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 Vamos sair daqui, conversar com algumas pessoas. Ok. O que eu teria que fazer sem você? Não, não. Não. É isso. A igreja de São Juan. Vamos lá. Eu vou procurar os signos de López. Nós vamos perguntar. Vamos ver o que podemos descobrir. Minha amiga Sara é uma arqueóloga. Ela trabalha perto de aqui. Quer ir ver se ela sabe algo sobre o seu riddle? Isso seria ótimo. As escolas sempre foram a obsesão Sara. Muitas pessoas vêm aqui procurando tesouros, mas não Sara. Ela só quer respostas. Muitas pessoas vêm amigos há muito tempo, desde que era criança. Ela era uma nerd, eu sempre estava a escolar e meia a minha irmã. Uma vez em um tempo, eu poderia convidar- Abbi, você pode me ajudar com isso? Isso é broken. Hold on. Você é essa, Lara? Croft? Eu sou. Eu reconheço você da sua foto. Qual é o seu interesse com esse lugar? Eu segui um ridículo. O coração do Serpent é no copo, perto de muitas ferocas de ferocas. Ferocas de ferocas? Isso é por isso que eu estou aqui também. Eu não quero ir para os seus braços. É o Serpent no copo que eu estou procurando. Bem, eu posso dizer que os ferocos foram aqui por mais 400 anos. De acordo com os documentos na biblioteca, eles mantem o cuidado. Legendas por isso, eles estão guardando um escritório secreto. Um escritório? Nós nunca conseguimos encontrar ela. Como você pode imaginar, isso é o que faz os treinadores loucados. Mas se a famosa Lara Croft é tão inteligente como ela diz que ela diz, então, se você pudesse encontrar ela, você pode me fazer um favor. Você acha que eu vou começar no biblioteco? Sim, está lá por cima do cementário. É um dos edificios mais antigos aqui. Ten certeza que você me acreditou se você encontrou alguma coisa. Obrigado. Eu vou. Você disse que alguém está morrendo? Sim, Isabela. Outra coleção da pesquisa. Eu perguntei com ela após os primeiros primeiros esta manhã, mas a casa estava vazia. Você deve perguntar, Manu. Ele provavelmente disse para onde encontrar Eldorado. Isso é sério. Nós tivemos uma luta luta ontem. Uma luta malu. Eu desculpe, Guillermo. Eu não percebi. Por favor, continue. Você teve uma luta. Eu não quero dizer que se desculpe, mas... É tudo bem. Nós temos sido um amigo muito bem, quase um ano, e eu acho que a dois de nós gostaria de ter mais, mas... não é um dos de nós que se abordassem o assunto. Isa e Sarah, elas não se juntaram. Desculpe, Sarah, mas é verdade. Isso é verdade. Porque Sarah insistes em sua equipe ser muito debaixo do mundo, enquanto Isa tem uma passionação para folclóricas históricas de templos hidden. Eu me engano, às vezes, me engano. Essas histórias sempre vem de algum lugar. Mesmo se a parte da parte de isso se tornou, haverá algum tipo de verdade para isso. Isso é Isa's viewpoint, também. Mas, enfim... tem um homem que vive aqui, que vive aqui, que é full de essas histórias históricas. Ele convence que há um secreto escritório hidden aqui, e ontem ontem, ela me pediu para ir com ela e encontrar ela. Eu não me engano, e nós nos encontramos com a grande guerra. Acabou com ela me chamar eu de cembro, e eu chamar ela de... um filho de cembro. Então ela se enganse? Sim. Como ela dizia, prove a todos vocês naysayos erros. Esta noite, eu ouviu rumores que ela vandalize a cemeter ontem ontem. Essa é a hora que eu comecei a procurar ela. Quando eu encontrei ela desaparecida, com ninguém sabendo nada, eu comecei a me preocupar. O que se ela for procurar a cembro e algo aconteceu? Eu nunca me perguntei. Ok. Você está aqui. Então se há notícias, ou se ela vier, você vai saber sobre isso. Eu vou procurar a Isabela, começando com o cemitério. Você vai fazer isso? Para ser honesta, eu sou tão curiosa sobre essa cemitério que ela está. Ok, alguma coisa perto do cemitério. Isso aqui é para alcançar o que e onde. Isso aqui é uma área nova. É por aqui? É. Você encontrou alguma coisa ainda? A amiga de Abbey mencionou uma cemitério em algum lugar em torno da biblioteca. Eu vou te encontrar lá. Eu estou feliz que a Abbey está vivo. Ele faz amigos tão facilmente. Eu provavelmente iria para a missão, mas Jonah só perguntou a Abbey para uma caminhada e ela disse que sim. Eu espero que estamos no lugar e que possamos encontrar a caixa antes da Trinite. O arco-lá-lo foi lançado na noite na local de óleo e agora há um volcânio. É isso aí que o próximo cataclismo vai acontecer? Nós temos que terminar isso antes que essa cidade terminaria como Cozumel. Ok. Essa aqui foi a brilhada que eu ganhei. Eu não comprei. E deixa os caras em pânico e atirando em todo mundo sozinho. E esse aqui aumenta o tempo dessa duração desse negócio. Se aumenta o tempo, vamos usar. Esse aqui está quase ficando Master. Faltar esse, esse e esse. Que o restante não se compra não, se ganha. Esse aqui... Ah não, se compra. Perdão. Mas enfim, vamos embora. Vou terminar aqui essa gameplay, mas deixa eu dar um inventário aqui. Ó, voltou minhas armas. Deixar logo a 12 completa. Pronto, minha 12 está Master. Já tem uma nova metranca. Vamos melhorar ela, né? Acho que dá para deixar ela em Master. Perfeito, ficou em Master. Ele gastou os negócios. O que eu estava... Essa aqui já está completa. Essa aqui não faz mais nada. Já está completa agora essa aqui. Meu novo Arc Flash. Que bom que eu estou gastando os itas que eu consegui. Vai dar espaço para pegar mais. Eita, caraca. Ficou faltando. Pouca coisa para deixar esse Master. Enfim, acontece. Essa aqui é para lá, tá gente? Só estou dando uma veriguada aqui. Eita, caraca. Vou dar um baculejo logo. E eu vou estar falando com o Yama, bicho. Tá ali. Ok. Obrigado. Um coroa aqui lendo. Um galinho ali. Ok. O trabalho difícil é bom para a alma. A secta mantém essa missão através de trabalho difícil por mais de 400 anos. Ángel de la Cruz e Trullos Serrano chegaram aqui na época e imediatamente sete para trabalhar. Sua filosofia de trabalho sendo a única forma de chegar perto de Deus é a que ainda seguimos. Ok, fofoqueira. Ok. Be careful if you go out to the graveyard miss. A witch lives there. She likes to turn people into frogs. I'll be sure to watch myself. I'll be sure to watch myself. One lady upset the witch and then the witch made her disappear. Ok. Você está dizendo? Eu acredito. Tem essa caixa aqui. O que mais tem aqui? Tem esse bagulho aqui. Missão Licentio. Missionário. Tem esse cachaceiro aqui. Ok, segredo revelado. Uma tumba. Conversando com esse peão aqui. Opa! Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Cuidado senhorita. É! Dama de refugia. Negócio. Esse aqui não. Tem a madre fofoqueira aqui. Você tem bastante um bão. Você deve ser um câncer. A missão poderia usar um câncer. Desde antes do avião, nós fomos pelagados por wolves. Eu não posso deixar essas crianças fora da minha mão por um segundo. Só o outro dia, eu vi essa pessoa fora na rua, correndo atrás de um wolf. Você acredita isso? Ele disse que ele só queria jogar. Como se ele esperava que os wolves se passem e pôr os pôr. Ok, mais um segredo revelado. Pessoal, eu vou salvar aqui e fazer outra gameplay. Escorro conversando aí. A gente tem uma espérito de uma sódica. Eu preciso de um descanso. Não diga as crianças. Eu poderia usar um pouco de espírito mesmo alguns dias, mas essa missão não permite álcool, então eu tenho que arrumar por alguns momentos de quieto que eu posso encontrar. Esse documento descreve a fundação da missão. Eu acho que isso é suficiente para deixar... Opa! O que é isso aqui? Bom, vou terminar o rolê aqui. Eu vi um cara perto do tanque aqui que dá para conversar aquele ali. Esse mapa aqui está interessante. Deixa eu ler também. O que é isso aqui? Meu amigo. Não? Parece que, cada um ano, Deus faz um desastre dessa maneira. Eu consigo ver que a terra que causou muita dança. Nada que não podemos fixar com tempo e materiais. Infelizmente, um de essas é em cura. Ok, vou fazer isso aqui. É só uma bandeira. Tem uma missão secundária aqui. Opa! Opa! Segredo. Segredo revelado no mapa. Não sei o que é. Ah tá, apareceu por lá. É por aqui. Bom, está na hora de salvar. Um abraço para vocês e até o próximo.